Olha só, venho trazer aqui mais esse conteúdo para você estar conhecendo aqui aqui é o mesmo córrego ainda a mesma enchente só que eu venho mostrar agora para vocês aqui duas águas se encontrando ou seja, dois córregos que se encontram aqui no meio da caatinga acompanhe o vídeo aí para você conhecer agora eu sempre tinha vontade aí de trazer esse conteúdo para vocês conhecerem e graças a Deus aí, Deus mandou chuva e eu vou mostrar agora para vocês vou dizer a vocês aqui qual é o riacho maior aqui o riacho maior aqui o principal o riacho principal aqui eu vou mostrar para vocês qual é aqui está se encontrando esses dois córregos vocês podem observar bem direitinho aí que aqui os córregos dividem em duas partes ali vem um daquele lado e aqui vem outro o principal córrego é esse aqui pessoal esse é o principal esse aqui ó já vem de outro local aí de outro de outro canto aí na caatinga e aqui eles se encontram aqui eles se dividem você que está assistindo aí peço que se inscreva no canal ative o sininho aí das notificações tem a opção todas aí ativa ela para você não perder nenhum conteúdo então pessoal ó está vindo esse aqui desse lado e se encontrando com o córrego principal da caatinga aqui na minha região aqui está o grande córrego vou chegar aqui mais bem para pertinho para me mostrar aí para vocês esse córrego aqui ó está botando também com muita água mesmo aqui ó olha que coisa linda aqui ó isso aqui é uma escuminha de um sapo aí viu sapinho aí cantou aí a manhã todinha e deixou aí essa escuma e aqui ó aqui esse daqui também vem de muito longe vem de muito longe viu pessoal e se encontra aqui ó com esse grande córrego aqui se divide dois grandes córrego esse aqui é lindo demais viu pessoal esse é lindo vem do meio da caatinga deixa eu ver se se dá para mim filmar aqui ó os dois se encontrando olha como é lindo isso aí ó olha como é bonito as duas águas se encontrando no meio da caatinga eu sempre tinha vontade de trazer esse conteúdo aqui para vocês conhecer confesso aí a todos vocês que é a primeira vez que eu venho aqui nesse local com esses dois córregos botando essas enchentes e principalmente aí mostrando para vocês registrando para você estar conhecendo também junto comigo choveu a noite toda a noite quase toda aí mais uma vez aí para vocês e aí e aí e aí e aí e aí Um forte abraço a todos vocês Espero todos aí no próximo conteúdo Que Deus abençoe Ricamente A vida de cada um de vocês Um forte abraço